Acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin Tempo é dinheiro Isso é uma monstruosidade Tempo não é dinheiro Tempo é o tecido da nossa vida É esse minuto que está passando Daqui a 10 minutos eu estou mais velha Daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte Portanto, eu tenho direito a esse tempo Esse tempo pertence a meus afetos É para amar a mulher que escolhi Para ser amado por ela Para conviver com meus amigos Ler Machado de Assis Isso é o tempo E justamente a luta pela instrução do trabalhador É a luta pela conquista do tempo como universo de realização própria A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize As bibliotecas, os livros são uma grande necessidade de nossa vida humanizada Antônio Cândido Se você estudou letras ou é um entusiasta da literatura Certamente já ouviu falar neste nome Que é um dos maiores da nossa literatura O Antônio Cândido foi e sempre será um dos maiores intelectuais da história do Brasil Foi crítico literário, sociólogo e professor de literatura na Universidade de São Paulo E os seus trabalhos inspiraram e seguem inspirando Eu sou uma prova disso Gerações de estudantes e pensadores da cultura brasileira Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1918 De família mineira E se formou em ciências sociais na USP Depois migrando para a área de letras Uma conjunção muito importante para os rumos da sua produção Ele se dedicou com afinco aos estudos sobre a formação do Brasil E defendeu a literatura como um direito básico de todas as pessoas Além de ferramenta imprescindível para a compreensão da sociedade A sua trajetória tem importantes marcas políticas também Na década de 1980 O Cândido participou da fundação do Partido dos Trabalhadores E em 2006 ele foi homenageado no ato inaugural da Biblioteca do MST Quando proferiu em seu discurso o trecho que eu recitei aqui no início do vídeo Sempre apontando a literatura como um caminho fundamental de humanização O Antônio Cândido nos deixou em maio de 2017 aos 98 anos E hoje em 2023 nós temos a oportunidade de lê-lo e rele-lo Nas novas edições da editora Todavia Agora responsável por publicar a obra do autor Essa primeira leva das novas edições inclui Formação da Literatura Brasileira Momentos Decisivos Um dos grandes livros da história da nossa literatura Publicado originalmente em 1959 Os Parceiros do Rio Bonito de 1964 Que tem como origem a Tese de Doutorado em Ciências Sociais do Cândido Literatura e Sociedade de 1965 Também um dos seus textos mais importantes Iniciação à Literatura Brasileira de 87 Que como o próprio título diz É uma excelente porta de entrada ao estudo da nossa literatura E o Discurso e a Cidade de 1993 Que é uma reunião de ensaios dividida em três partes Com alguns dos textos mais importantes da trajetória do Antônio Cândido A obra completa do Cândido será editada e publicada pela Todavia E por ocasião dessa reedição A editora e o Sesc celebram a vida e a obra do professor e crítico literário No próximo dia 13 de junho Às 7h30 no Sesc Vila Mariana aqui em São Paulo E eu quero muito convidar vocês para participarem deste evento Que é gratuito e conta com a abertura do escritor Ricardo Aleixo Um debate sobre o legado do Cândido entre a crítica literária Valnice Nogueira Galvão E as escritoras Conceição Evaristo e Josélia Guiar Com mediação da jornalista Adriana Couto Tá realmente imperdível E o público ainda pode conferir leituras de trechos da obra do Antônio Cândido Pela atriz Letícia Sabatella E pelas escritoras Amara Moira e Roberta Estrela Dalvo A direção artística é do Dinho Lima Flor e do Rodrigo Mercadante E os ingressos já estão disponíveis para retirada Lá no site do Sesc Vila Mariana E também direto na bilheteria do lugar Essa homenagem marca o encerramento de um curso super legal Que foi o Releituras de Antônio Cândido Organizado pelo Centro de Pesquisa e Formação do Sesc Que contou com aulas muito bacanas De nomes importantíssimos da crítica literária brasileira Então é um evento muito, muito especial E se eu fosse você, eu não perderia a chance de participar Antônio Cândido Essa é a minha indicação de leitura de hoje e de sempre E se eu fosse você, eu ia atrás dessa chance De entrar em contato com um trabalho assim Tão inspirador quanto o dele Viva Antônio Cândido!